Vocês assistem TV mesmo, aberta? TV? Sim. Vocês gostam ainda de TV? Da maioria das coisas não, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33 e... Eu tenho 38. Olha. Então vocês são da fase ainda que a gente cresceu com a TV. A TV criou a gente, né? Não tinha como. Agora que não mais, um pouco, né? Não. A gente leva, infelizmente, a gente acaba levando a TV um pouco a sério, né? Assim, mas... Não deveria levar, né? Mas a gente leva. Nossa, a TV, às vezes eu ligo, é muito... Caiu muito o nível da televisão aberta mesmo. São quantos canais? Rede TV, Globo, Record... Band. Band. USBT. USBT. Cultura. Acho que os principais são esses. Isso é aberto. Aqui tem a Gazeta também. Tem a Gazeta. Em São Paulo. Não tem em outros lugares. Play TV. Não sei se existe ainda, pra ser bem sincero. Tem a Rede Vida, né? Tem as... É, tem as religiosas aí. Tem a TV Aparecida, blá, 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 mas isso aí, né? E aí é tudo, tipo assim, evangélico, programa de igreja, 90% do tempo. Menos no SBT, né? Menos no SBT. Cara, no SBT, às vezes eu ponho de tarde, e aí do nada entra um comercial, e aí no meio do comercial tem uma mensagem aleatória, assim, ame muito seu marido hoje. Falou, caralho. Mas melhor do que fazer um programa religioso lá, né? O SBT é a única que não tem nenhuma, né? O Silvio Santos sempre bateu o pé nisso, né? De coisa religiosa? Todas as outras emissoras têm, né? Não tem espaço religioso. Até a Globo, no domingo de manhã lá, tem missa, né? A missa do galo, né? O SBT é a única que não tem nenhum horário, assim, nada de religioso. E pior que a família é super religiosa deles, né? A família dele. Todos menos ele. É, ele é judeu, né? Ele não é. Ele não é religioso? Ele não é evangélico, né? A mulher e as filhas são, né? Saquei. Cara, que coisa, hein? Ele se aposentou mesmo, de vez. Ah, ele tá com 90 e... Ele parou de gravar? Tava na hora, né? É, 94 anos. Ele parou mesmo? Oficialmente ele não falou, parei, assim, mas ele tá meio em ato, assim, né? A filha dele tá apresentando lá na Patrícia, né? O programa, e é isso, sim. Tá bom o programa dela, viu? Inclusive, ela era ruim antes, mas acho que agora montaram pra ela, porque antes ela tava apresentando um programa que era do Silvio Santos, né? Tipo, ainda tinha a cara dele. Só que agora acho que adaptaram melhor ali pra ela e ficou mais legal. O que eles mudaram? Ah, os quadros, assim, né? Tipo, o tipo de interação que ela faz, né? Tipo, o Silvio Santos sempre foi aquela coisa muito de caloros, né? Tipo, sempre teve muita gente apoiando ele ali, né? Os quadruvantes. Então, acho que agora tem uma galera mais da internet que conversa com a Patrícia ali, né? O Silvio Santos era a galera das antigas, né? Como é que é? O Carlinhos Aguiar, tá ligado? A galera que a gente cresceu vendo, né? Nos anos 80, 90, né? Agora tá um pouco mais atualizado, talvez. Cara, o nível de recompensa desse programa mental é muito... Não dá pra eu assistir mais. É tipo assim, às vezes os programas eles oferecem, você já viu, um nível de recompensa. Eu vou te oferecer uma besteira e aí depois eu vou te oferecer alguma coisa que pelo menos parece ser um conteúdo ou alguma coisa relevante. Não. É só assim, adivinha a sua música. O Hugo tinha aquelas matérias, lembra? Nas fábricas, dos negócios. Como que é feito tal coisa. Era educativo. Sempre foi isso, né? A TV sempre foi muito parecida, assim. Era sempre isso, tinha essas matérias. Como que é feito o plástico, não sei o que lá. E daí depois cortava pra ele de blackface no táxi. Porra, de chinês. Eles de chinês, fazendo alguma coisa. Bom, mas ontem eu tava discutindo com o Ciro, talvez o SBT seja a única emissora do país atualmente que seja realmente uma emissora. Vocês viram ontem a grande revelação da harmonização facial do Steno Garcia, né? Ciro fez isso. Cara, só o SBT entrega isso. Feliz aniversário pra mim. Era isso que eu tava assistindo ontem. E era o meu aniversário. Resultado da harmonização. Foi isso que você fez no seu aniversário? Isso foi de tarde. Mas eu vi. Você acompanhou ao vivo? Eu não vi, eu só vi o vídeo depois. É, a mesma balela de sempre, né? Eu acompanhei assim, eu vi o momento, né? Certo. Aí eu tava de costas e aí no final do programa, gira a cadeira, ele levanta e tá com... Não, agora o cara é a harmonização. É porque assim, o SBT... Virou assunto, né? O SBT é a única emissora... Coloca essa cara dele aí pra eu ver, cara, que eu não vi direito. Pô, vai na televisão aqui. O SBT é a única emissora que ela faz o chá revelação de harmonização facial. Porque um tempo atrás, teve a harmonização facial do Marrone, do Bruni Marrone. Nossa, essa foi muito boa. E aconteceu no mesmo programa que aconteceu do Stênio Garcia. Essas pessoas parecem que levaram uma picada de cobra, uma cobra gigante na cara e estão com um veneno, assim, meio fresco na cara, assim, sério, tipo... O Stênio Garcia é um homem de 92 anos, né? 91. 91. É, 91 já. É, 91. Imagina se um Clint Eastwood vai se prestar um papel desse, por favor, né, parceiro? Não, com todo respeito, mas porra. Na TV americana não tem essas coisas, né? Na TV americana falta um SBT, entendeu? Falta o Zodian na TV americana. Pra mim, o SBT, eu gosto lá do The Noite, acho maneiro o programa, mas a maioria esmagadora dos programas, quando você liga lá, você pode ter entrado uma máquina do tempo, você pode estar em 1980, alguma coisa, ou 2020, porque o visual é exatamente igual naqueles programas. O SBT. É, doroso. Esse é a grande vantagem e a grande desvantagem do SBT. O SBT, ele se recusa a se modernizar. Aí você fala, pô, ou você admira ou você reclama sobre isso. É, eu acho, eu vou te falar, eu acho o Tom um pouco cafona, né? Mas pelo menos tem uma identidade. Mas o resto, eu acho simplesmente... Caralho! Pô, os caras falaram que ele ficou parecido com o Chiquinho Scarpa, aí o outro foi parece o Dedé... Com a Monja Coen, né? A Monja Coen, o Dedé Santana e a mulher que faz o White Lotus, né? A loira lá, que eu esqueci o nome. E o ex da Jojo Toddynho também. E o ex da Jojo Toddynho também. Caramba! Olha aí, olha aí. É, ficou estranho. Quer dizer, no mínimo estranho. Eu não entendo. Pra que isso, cara? Que raiva, cara. É, também, né? O que aconteceu com as pessoas? Ele tava um coroa maneiro, né? É normal, né? Tipo assim, não que não esteja maneiro, né? Mas, quer dizer... Não, assim, ele tava bem pra um homem de 90 anos, né? É? Porra, 92 anos, sei lá, né? 90? Tipo assim, o cara tá na faixa dos 90. E ele tá desse jeito. Entendeu? Tá tudo bem. A sociedade tá muito maluca, cara, com isso, cara. E, assim... Porra, ele tá precisando aparecer... Eu não entendo isso, cara. Ele precisa aparecer. Isso rende algum fruto benéfico? Alguém vai ver isso, vai falar... É... Isso. É, vamos, cara... Vou chamar você pra uma novela, né? É, tipo, sei lá, qualquer coisa. É, porra, como que isso pode ser legal, cara? Tipo, eu não entendo por que as pessoas estão totalmente... Essas redes sociais... É, quando você fez a sua, você não mostrou pra ninguém. É, é, é. Eu gosto muito como esse papo tá indo pro caminho de... Por que que as pessoas fazem isso, né? Por que que a grávida faz isso? É, cara. Por que que o Dudu Camargo bota a toalha cheia de merda atrás do micro-ondas, né? O que que tá havendo, sociedade? O Brasil, que deu certo, o negócio de vocês, assim, ele traz essas questões, eu acho, bastante, cara. Acho que o homem branco tá sofrendo muita pressão hoje em dia e ele tá enlouquecendo. Os homens brancos estão enlouquecendo, galera. É muita pressão da sociedade. É muita pressão da sociedade. Se voltou contra eles, não tão sabendo reagir. O Stênio é um homem de uma outra era, velho. Exato. Eu não sei o que que tá havendo. Relacionados ao Stênio Garcia, ao Dudu Camargo, né? Tipo, as coisas que tão rolando, assim. Hoje, por exemplo, saiu uma que o Faustão tá sendo cancelado aí agora, né? Por que? O diretor do programa dele deu uma entrevista na Veja, falando que ele maltratava todo mundo. Fracassado, chamou de fracassado. Fracassado. Ai, vai todo mundo dormir, cara. Que saco, irmão. Coloca aí, hashtag FreeFaustão. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?